Música As estratégias para reverter o arquivamento da proposta de emenda constitucional 2 de 2010 foi abordada na reunião da diretoria executiva do CENG-MG em Pouso Alegre. A PEC 02 obriga o setor público a pagar o salário mínimo profissional aos engenheiros e engenheiras. Entre as estratégias do sindicato que fazem parte da valorização do engenheiro no setor público estão mobilizar as entidades que representam os engenheiros para aderirem à causa, mobilização da diretoria do CENG-MG, apresentação de parecer jurídico para contrapor ao emitido pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça do Senado sobre a inconstitucionalidade e arquivamento da PEC 02, campanha na mídia para mostrar à sociedade a importância do engenheiro. Ainda em Pouso Alegre, foi realizada a posse da diretoria da Regional Sul. A nova gestão pretende fortalecer as lutas pelas conquistas dos engenheiros na região. Na ocasião, o presidente do CENG-MG, Raul Otávio Pereira, anunciou que é pré-candidato ao Conselho Federal na modalidade Engenharia Elétrica. Obrigado. Obrigado.